A leleque, leque, 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 leque Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz uma cidadania, faz sucesso com a geróia Evolução do magrão, evolução do magrão A leleque romano maloca, sarrando no Adan, não tapa no chão Muita que o que diz formá-no da equipe essa envie Do mundo é matar, 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 matar Victor Suite E a sua cocheira Evolução do Magrão Evolução do Magrão Aleleque romano maloca Sarrando no Adão, não tapa no chão Tapa, não tapa, não tapa, não tapa, não tapa, não tapa no chão Aleleque romano maloca Faz sucesso cogerente Evolução do magrão Evolução do magrão Aleleque romano maloca Sarrano não há dano tapa no chão Inna allaha ta'ala Ja'ala azaba Hadihil umma ti fi dunya Al qatl 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 Faz sucesso cogerente Rocho Evolução do magrão Aleleque romano maloca Sarrano não há dano tapa no chão Tapa no tapas no tapas no Aí Aleleque romano maloca Sarrano não há dano tapa no chão Alele que o humano maluca sorrando no ar, dando tapa no chão Tapa, não tapa, não tapa, não tapa, não tapa, não tapa no chão Eu vou ser top Eu vou ser top